Você gosta de animais? Cuida bem deles? Então fique atento para as datas de vacinação contra a raiva. A doença é perigosa e pode ser transmitida dos animais para humanos. Hoje foi dia dos moradores do Distrito Federal levarem seus cães e gatos para serem imunizados. As campanhas de vacinação contra a raiva têm datas diferentes de acordo com a cidade. Em Brasília, hoje foi dia de levar os animais de estimação para vacinar. Tenho muito cuidado com os meus animais. Toda vez eu trago, nunca ficou doente. É importante para evitar a doença, qualquer tipo de coisa ruim demais. Para a saúde dele e da família, que convive com ele dentro de casa, para não prejudicar a saúde dos donos, da família, da gente e também para não ficar assadinho. A raiva é uma doença que ataca mamíferos como cães e gatos e pode ser transmitida ao homem, principalmente pela mordida do animal infectado. Os primeiros sintomas são mal-estar, febre, dor de cabeça, náuseas, dor de garganta, irritabilidade e sensação de angústia. A doença afeta o sistema nervoso central e pode levar à morte. Por isso é importante vacinar os animais. É uma medida de prevenção para essa doença, que é uma doença grave e letal, que é a raiva. Em 2010, o Ministério da Saúde suspendeu a vacinação por causa de reações. Alguns animais morreram depois de tomar a vacina. No ano seguinte, a prioridade na distribuição dos lotes foi para os estados onde o risco de ocorrência da raiva era maior. Este ano, foram entregues quase 23 milhões de doses em todos os estados. O Ministério da Saúde adotou uma série de medidas para evitar que a vacina cause problemas a outros animais. O laboratório que produz as doses teve que aperfeiçoar o processo de fabricação para garantir a segurança dos novos lotes, que agora passam por testes de qualidade ainda mais rigorosos. A vacina que está sendo disponibilizada pelo Ministério da Saúde é uma vacina de extrema qualidade, é uma vacina importada e as pessoas podem se sentir muito seguras em levar seus animais para serem vacinados.